O problema é quando terminava o jantar. Veja esse caso que terminou em tragédia, esse fim de semana em São Paulo. Nas redes sociais, um casal apaixonado, cheio de amor e carinho. Na vida real, um relacionamento doentio. Um homem capaz de esganar até a morte a mulher que ele dizia que amava. A família está abalada com tamanha crueldade. Segundo parentes, depois de matar a mulher, o Austin foi capaz de tentar acabar com a vida do próprio filho, de apenas cinco anos. Nadielma de Souza Mesquita, de 31 anos, e o Austin de Azevedo, de 35, foram encontrados mortos na casa em que moravam, após um parente chegar no local e encontrar o filho do casal sozinho, pedindo ajuda. O portão estava fechado. Ele começou a chamar, tanto pela mulher, quanto pelo marido dela. Nenhum dos dois estava respondendo. De repente, chegou aqui no portão o filho do casal, um menininho de apenas cinco anos. A criança teria dito que os pais estavam mortos e que naquele momento ele estava sozinho. Ninguém sabia até aquela hora que ele era um sobrevivente, que o pai havia tentado também matá-lo. Meu cunhado chegou para ver como é que ele estava, se ele estava bem melhor, estava mais calmo. Aí foi que o filho dele atendeu o portão e falou, meu pai matou a minha mãe. Aí ele pegou e conseguiu abrir o portão para o meu cunhado estar entrando e estar vendo o que aconteceu. Aí foi na hora que meu cunhado pegou e ligou para a família para estar avisando o que aconteceu. Não sei se o seu sobrinho ficou sozinho. Ficou sozinho, acho que o tempo todo, eu acho que sim. Nadielma e Washington foram encontrados exatamente aqui na casa onde moravam, que é nessa parte de baixo. Há um prédio aqui atrás, são vários apartamentos e eles moravam aqui no térreo. Uma das primeiras pessoas a encontrar o casal sem vida, depois que a criança conseguiu pedir ajuda, foi essa jovem. Ela também mora aqui. Quando você soube que o filho do casal estava com um parente e ele havia dito que os pais estavam mortos, você correu para tentar ajudar. Isso, eu peguei e desci, já liguei para a polícia e aí no caso, não demorou nem de um minuto, chegou a polícia, a ambulância, ela estava sem vida já no tapete e ele estava lá fora, sentado já morto também, sem vida, os dois. Ou seja, ele teria matado a esposa dentro da casa e acreditou ter matado o filho também ali dentro. Exatamente. O menino estava com marcas no pescoço e com olho roxo, né? Então pode ser que ele desmaiou, ele pensou que o menino estava morto. Nadielma e Washington estavam juntos há oito anos. Segundo vizinhos do casal, as brigas eram constantes. Eu sempre comentava com minhas filhas que um dia ele ia fazer alguma coisa, um arte com ela. E fez, né? E que dia chegou? Foi. Foi uma pena. Ela era uma pessoa muito boa. Adorava ela. Minha amiga. A irmã de Nadie, como gostava de ser chamada pela família e pelos amigos, contou que a última briga aconteceu após uma crise de ciúmes de Washington. Foi quando a mulher decidiu que iria se separar e por fim as agressões. Começou esse ciúme na minha casa, na festa do meu filho, com o padrinho dele. Aí, desse dia pra cá, fui na festa da minha cunhada, lá também, arrumou briga. Aí de lá até hoje, veio ameaçando ela, ameaçando, aí botou a mão nela a primeira, a segunda, acho que outras vezes. A decisão de Nadie Elma revoltou o Washington. Após saber que a mulher não queria mais seguir com a relação, ele teria falado para uma das tias da esposa que algo ruim iria acontecer. Ele tinha falado para mim, ela não sabe o que espera por ela. Eu ainda falei para ele, eu falei, vai procurar um médico, um psicólogo, acho que você não está bem. Ele disse, não, eu estou bem, mas ela não sabe o que espera por ela, então ele já estava planejando isso. As palavras de Washington assustaram, mas a família não acreditava que ele seria capaz de atentar contra a vida da esposa e do filho. Até este domingo, que seria o dia em que Nadie Elma sairia de casa. Após anunciar que queria a separação, nesse final de semana, Nadie Elma saiu de casa para encontrar um novo local, onde ela e o filho pudessem morar em segurança. Após sair de casa e rodar aqui pela região, ela teria encontrado um local. Não falou para Washington, apenas para a irmã e tinha tomado uma decisão. Neste domingo, sairia de casa com as coisas e com o filho. Ainda não se sabe como Washington ficou sabendo de tudo isso. Por isso premeditou, esperou o momento exato, porque na noite que passou, eles não brigaram. Os familiares estiveram aqui, chegaram a jantar com o casal, pediram pizza, depois foram embora. E só souberam do que aconteceu no dia seguinte, quando a família foi surpreendida com a morte de Nadie Elma e com o filho, que pedia ajuda após ver pai e mãe mortos na casa. Ia sair da casa, aí ele falou que se ela saísse dentro de casa, ele ia matar ela. Segundo familiares e amigos que conviviam com os dois, Nadie Elma trabalhava como cabeleireira. E era ela a única que levava o sustento para casa, já que o Washington estava desempregado. Ah, meu irmão era uma ótima pessoa, uma ótima mulher, trabalhadeira, honesta. Não tenho o que falar dela. A família de Nadie Elma agora tenta levar o corpo dela para o estado do Maranhão, onde mora a família. Tirou a vida da minha irmã, tentou tirar a vida do filho, graças a Deus, Deus deixou ele com a gente, né? E é difícil, é isso.